Então, falando de uma forma bem superficial, cada parte tem as suas aprofundadas, mas além do ombro, da cintura estatular, fortalecida, outro ponto, a mobilidade de ombro, para você justamente conseguir deixar reto. Porque sem isso, se o seu ombro não chega na posição retinha aí, vai ficar aqui, você vai precisar compensar isso se envergando. E é justamente isso que deixa a renda estende difícil. Olha eu aqui. Obrigado. Satisfação estar aqui. Beleza, cura. Pô, minha câmera está muito perto aqui, não está não? Será que dá para arrumar? Está um pouquinho, mas dá para falar. Se conseguia passar só um pouquinho, mas se não dá também, está tranquilo. Dá para levar a live assim, foi de boa. Deixa eu ver se consigo arrumar aqui. Opa, peraí. Ah, vai assim mesmo então, né? Vamos embora. Vamos embora, dá para levar uma boa, cara. Está destacado aqui, está tranquilo. Irmão, que pregunto que eu queria saber de você? O teu nome é esse mesmo? Esse é o teu nome? É o nome mais artístico? Fala um pouquinho da tua história também, se apresenta para a galera. Ih, vou revelar então o meu nome, hein? Galera, me pergunta bastante isso aí. O meu nome é Jorge. Jorge. Arbon é o nome artístico, né? Que é Jorge Arbona. Aí Arbon é o nome artístico. Maneiro. É. E conta um pouquinho da tua história. Eu sei que você é do circo, né? Mas desde quantos anos, assim, você começou a treinar? Quando é que você... E assim, como é que foi o... Você chegou no circo já pensando em fazer handstand? Ou você começou a treinar de tudo e foi para o handstand depois? Então, na verdade, o handstand, eu sempre fiz, assim, porque eu achava legal, assim. Desde moleque, assim. 11, 12 anos eu já ficava jogando e tal. E aí, com 16 anos, eu comecei numa escola de circo, né? Era um projeto social, na verdade. Não era nada profissionalizante. Mas, pô, assim, foi o suficiente para eu já me apaixonar muito por esse mundo, assim, circense. E, assim, coisa de um mês que eu estava fazendo aula lá, já tinha certeza absoluta que era isso que eu queria pelo resto da minha vida, sabe? E aí, eu comecei a ir atrás disso, né? Tinha alguns amigos lá, na época. E a gente, né? Sempre junto. Quando eu terminei o ensino médio, aí eu já fui para a Escola Nacional de Circo lá no Rio de Janeiro. Fiquei treinando lá. E trabalhando. A gente trabalhava, assim, o que dava, né? Eu morava no alberto. No alberto era uma república. Não era tanto, né? Mas trabalhava numa república. E a gente fazia farol. Trabalhava em circo, assim, no final de semana. Cirquinho pequeno mesmo, né? Era o que dava, assim. E aí, com esses amigos, a gente montou um trio. Um número de trio. Que é de mão a mão, né? Mas eu não fazia o principal volante ali. Eu não fazia a parada de mão em si. Eu fazia um pouquinho, mas não muito. Eu ficava mais no meio ali, né? Como era um trio, eu ficava mais no meio. E esse número acabou ficando muito bom. E aí a gente foi viajando. Pegamos o contrato lá no Chile primeiro. Depois a gente foi para a Espanha. Fizemos um festival lá na Espanha. Ganhamos o segundo lugar nesse festival. Aí todo mundo conheceu, né? No meio circense, assim. E a gente começou a viajar, assim, pelo mundo, né? Tivemos um reconhecimento legal ali. E em março de 2018 acabou esse trio, né? A gente, com os nossos motivos ali, finalizou ali, parou a gente trabalhar junto. E foi aí que comecei a me dedicar, assim, seriamente ao handstand mesmo. Que até então eu conseguia fazer com as duas mãos. Mas eu não fazia com uma mão só, né? Assim, fazia só o normal, assim, digamos, né? E aí eu comecei a treinar. E aí, né? Em 2019 foi quando eu comecei a trabalhar com o número mesmo, o meu número solo. Virem de stand, que eu virei mesmo paradista profissional, assim, né? Em 2019. Aí em 2020 foi quando... A situação vem que está hoje aqui, né? Pandemia e tal. Então, é isso. Que irado. É isso. História bacana. Já tem o pessoal da diversão, assim, igual a galera que treina, cara, no circo. E toda essa dedicação, que eu sei que ela é... Ela é pesada, né, cara? Tipo, tem bastante horas mesmo de treino, é meio sacrificante. E eu queria perguntar pra você, irmão. Mas se esse estalo, se essa virada foi uma decisão sua, porque você já gostava. Ou a galera que vem treinar ali falou, não, você manda bem. Acho que você vai ser mais pra essa linha do que já sou circo. Foi alguém que meio que foi responsável por te guiar pra esse lado. Ou você mesmo, porque você já gostava. É, você disse do ringstand especificamente? No circo? Isso, isso. Isso. É? É, assim, os dois. Porque como era o que eu mais gostava de fazer, então naturalmente era o que eu mais gostava de treinar. E aí eu fui ficando melhor nisso. Né? Aí, com eu ficando melhor de fazer, o pessoal falava mesmo, né? Mas foi muito mais que pela minha paixão mesmo, assim. Eu não sei o que aconteceu. Eu queria desenvolver essa paixão louca, assim, de ficar de ponta cabeça. Aí, deu nisso. Show de bola, cara. E, cara, dá pra ver que é uma satisfação pra você mesmo. Você gosta mesmo. Porque, pô, eu vejo a Ana, a gente tem prazer de que isso influencia muito, né, cara? Você ter prazer naquilo, porque a jornada é longa, né? Se você não gostar, cara, uma hora vai te encher o saco, né? Uma hora vai ficar um pouco difícil pra você sustentar aquilo. Você gostando, mesmo assim, mesmo gostando, provavelmente já tem aquele momento que você tá fazendo ali, porque, cara, é o teu trabalho também, né? Mas se você gosta, com certeza ajuda muito mais. Só que pedir pra galera do chat. Quem estiver aí com a gente, manda um joinha, pode deixar a pergunta pro Arbon, beleza? De preferência, deixa na caixinha, porque aí eu não perco. Mas se eu ler aqui no chat também, passo numa boa. É só pra eu não me perder mesmo aqui, caso avance o chat muito, beleza? E galera, na verdade, Arbon, queria te perguntar, irmão, é muito diferente, eu imagino que sim, assim, por tudo que eu vejo, mas é muito diferente ali o jeito de treinar. Pô, eu cheguei lá no circo e aí eu vou treinar, valeu, galera, pelo salve aí, tô treinando ali pra parada de mão, vou virar um paradista. É muito diferente como o calistênico começa a treinar, assim, que é uma coisa mais jogada, e tenta fazer ali, como é que é essa diferença técnica na iniciação? Cara, o que eu percebo, assim, é que hoje em dia, na calistênia, a galera tá com uma base técnica até que legal, assim, o pessoal tem uma rotina de treino, né, tem todo um esquema legal. No circo, varia muito, é assim, muitas vezes, por exemplo, quem é de família de circo, é os próprios pais que treinam o filho, então é a metodologia dos pais ali, como eles aprenderam com os pais deles, entendeu? Então, é meio que assim, cada um, cada um tem um jeito ali de treinar, basicamente assim. Quando eu comecei, na escola de circo lá que tinha, não tinha ninguém que ensinava parado de mão, ninguém ensinava handstand, então eu fui meio que sempre treinando sozinho, assim. Aí, na escola de circo, tinha até um professor lá de handstand, mas ele era meio pediçoso, assim, ele levava o videogame, ficava jogando, não tava muito a fim de ensinar ninguém, não. Acabei, assim, sempre treinando sozinho, com os amigos ali, tipo, vendo vídeo e tal, pô, vamos tentar fazer isso aqui desse jeito, inventando o exercício, né, assim. Pra mim foi até legal, porque eu acabei tentando fazer tanta coisa, que hoje em dia eu tenho uma visão, assim, muito boa do que funciona e o que não funciona, sabe? Eu consigo passar isso aí pra galera, né? Eu consegui fazer meio que uma peneira ali pra ver, ah, não, esse aqui que é o ponto, sabe? Aqui, em cima disso, você tem que treinar. O resto, sei lá, não precisa, né? Entendeu? Então, mas é isso, assim, foi, no meu caso, foi basicamente sozinho e, no caso geral, cada um tem só metodologia, basicamente isso. Show de bola, eu não sabia desse detalhe aí, faz sentido quando você fala, mas eu não necessariamente imaginava aqui no circo, porque tem algumas escolas que são bem, talvez, não sei se no Brasil, né, mas tem algumas escolas que elas trazem bastante cultura, né, de técnica, de paradista, mas aí, como você falou, aqui no Brasil a galera vai do jeito que dá, né? É, lá na Rússia, na China, eu conhecia uma chinesa, quando eu tava na Mongólia, eu conhecia uma chinesa que ela fazia parada de mão em cima da corda bamba, né? Então, você imagina o negócio, a galera é incrível, assim, muito, muito, muito boa. E ela falava que, assim, desde criança ela treinava e o aquecimento dela era ficar meia hora, na parada de mão na parede, e ela ficava lá, o professor se faquejasse, assim, lá, se o professor levantava, ficava lá, e depois disso, mais meia hora fazendo revistante press. Meia hora, tipo, o máximo que eu conseguia, sabe? Eles faziam, assim, média mil, era uma coisa pra começar. Então, você viu que, assim, eles tinham uma metodologia, o professor ficava lá, né, Eu, pelo menos aqui no Brasil, nunca tive isso, né, era mais, assim, a galera ali treinando junto e um ajudando o outro, sabe? Cara, mas puxado, isso aí vem na base da repetição mesmo, né, aquela coisa sacrificante, mas é... É, a galera... A galera pensa assim mesmo, né? Isso, é. Irmão... A Rússia... Oi, pode falar, pode falar. Tô indo pra outro assunto. Não, por favor, por favor, pode falar você, que às vezes tem um deleizinho aqui, mas pode, vai à vontade, cara. A palavra é tua. Ah, tá. Não, é que na Rússia, o que eu percebo, né, pelas pessoas que eu conheci, assim, nas escolas rússias é mais técnica mesmo, eles treinam muito técnica, você vê que, assim, os paradis da Rússia são bem alinhados, tudo assim, perfeito mesmo, impecável. Já os primeiros, eles não são tão impecáveis assim, tem uma coisa assim, é meio... Eles falam do jeito deles ali, mas é uma resistência física sobre-humana, né? Então, é justamente nessa diferença de treinamento, né? Na Rússia foca mais em técnica, fazer direito, na China foca em ser super resistente, super forte, né? Mas, assim, muitos se machucam nessa metodologia. A própria, essa chinesa que eu conheci, ela falou que era assim, tipo, eles fazem um treinamento muito forte, com 100 chineses, 100 crianças chinesas, 10 terminam o treinamento ainda sem nenhuma lesão. Esses 10 são o que eles vendem pro resto do mundo, assim, pra fazer show e tal. Os outros 90 já era descartado, sabe? Então, é, tipo, não é algo que tenha bom pra gente fazer aqui, né? Alguém que quer ser atleta, trabalhar em cima disso, de repetição, loucamente, assim, pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim. A probabilidade é de 90%, né? Segundo essa estatística aí, de dar muito ruim. E lá tem muita gente, né? E eu reparo bem essa tendência mesmo. Eles fazem um método difícil. Se você aguentar, aguentou. Se não aguentou, amigo, você tá cortado e é por business, né? Não tem muito lado humano. Bem diferente do que a gente... Pô, eu trabalho com consultoria. Minha primeira regra é tentar não machucar ninguém, claro, né? Daí é bem diferente, assim, o jeito de se pensar, né? O que a gente se norteia. Mas por mais cruel que pareça, é efetivo, né? E aí, no final de contas, o que vale pro país lá é medalha. E a galera, às vezes, não entende esse lado. Que o esporte é cruel por vários lados, né? É, lá eles estão construindo campeões, né? Quem for... Quem sustentar, quem aguentar isso, beleza, vai ganhar campeão. Quem não aguentar, tá bom. Descarta. É isso. Pega o outro, vem próximo. Tem gente perguntando aqui quando é que você lança o curso do handstand, o Unarm. Aí eu já queria falar sobre isso. E eu queria fazer uma pergunta em cima do que você terminou falando o outro tópico. Que era, pô, eu aprendi muita coisa que eu descartei e hoje eu sei o que serve, assim. Então, tipo, só pra gente começar a entrar mais tecnicamente, o que você vê de fundamental que você fala, cara, isso aqui não dá certo de jeito nenhum, que talvez seja o erro mais básico de quem vai começar a treinar, que você fala, não, não vai por isso aqui de jeito nenhum. E aí também fala um pouco do curso aí que você tá fazendo, irmão. Cara, o que eu acho que não funciona é a pressa, sabe? A pessoa tentar fazer sem pensar muito nas técnicas, né? Sem pensar muito em uma metodologia, em um treinamento ao longo prazo, em um treinamento constante, né? De você realmente determinar, não, eu vou fazer isso aqui, eu preciso seguir tal, tal, tal metodologia, de tal jeito, pra um dia, daqui a alguns meses, começar a arranhar alguma coisa. Eu acho que o que... A principal coisa que faz as pessoas não chegarem a conseguir, de fato, resistente é esse pensamento imediatista, né? De querer chegar lá e ir a fazer, aí vê que já não consegue de uma vez, direto, aí já desanima, já desiste, entendeu? Eu acho que na parte mental é mais isso. E isso acaba influenciando na parte técnica também, porque se a pessoa tá imediatista, a pessoa não vai atrás de buscar um caminho que, apesar, um caminho mais difícil, né? Um caminho mais demorado, mas que é mais efetivo. A pessoa vai querer... Até brinquei aí, eu não sei, na quinta-feira, primeiro de abril, o segredo do handstand, né? Eu fiz uma... Não sei se você viu o vídeo lá, eu fiz um segredo lá, tal. Então, porque muita gente me pede o segredo mesmo, sabe? O pessoal não quer saber a técnica, não quer saber a metodologia, o treino, não. Ah, me fala aí o segredo. Pô, sabe? No final da sua conta, eu quis passar essa mensagem. Não, não tem segredo. É treinar, sabe? Tem treino, tem metodologia, tem técnica. Isso que existe, né? Acho que é isso. E sobre o curso, eu ainda tô reformulando todo o curso, né? Mas eu acho que vai só pro meio do ano, lá pra junho, julho, que vai ficar pronto esse curso aí. Que eu já tinha, né, o curso feito antes. Mas eu fiz, assim, do jeito que eu sabia fazer, né? Eu fiz o meu melhor possível. Mas hoje em dia, com a cabeça que eu tenho agora, eu vi que tá meio desorganizado, ficou faltando coisa. Então, agora eu tô reformulando ele todo pra deixar impecável mesmo. E quando eu lançar, fazer um negócio bom de verdade, sabe? Tá demorado aqui ainda aí. Sim, eu sei como é que é. Você evolui a ideia de pensamento, pensa em reformular tudo ali. Eu já tive essa sensação também de algumas coisas. Eu entendo exatamente o que você tá falando. Pra eu não perder a pergunta da galera aqui, o Elson Rui. O que você acha da base do breakdance? Pois eu tento juntar o break com a calistenia. Passar primeiro pro Arbon, depois eu falo um pouquinho. O que você acha? Pô, você que é fã da galera da Extremo, lá também da Infinity, né? Da Extremo. A galera vem muito do breakdance, né? Você já teve algum contato? O que você acha disso aí, irmão? Sim, eu tive contato. Inclusive, antes de treinar no circo, eu treinei um pouquinho de break. Fazer um pouquinho de b-boy também. E assim, pra headstand, especificamente, é completamente diferente, assim, né? O pessoal do breakdance, o que eu percebi, né? Com as minhas trechas, o que eu observei. Não tem muita metodologia. Eles fazem do jeito que dá ali. Então, todo mundo que eu vejo fazendo a headstand one arm, por exemplo, no breakdance, eu não vejo um padrão neles. Cada um faz do seu jeito, porque cada um foi do jeito que tentou ali e conseguiu daquele jeito. Teve cara, assim, que eu ficava olhando, assim, e me fazendo, e pensava, caramba. Eu, assim, com a técnica que eu tenho hoje, eu não conseguia entender como o cara conseguia sustentar aquela posição. O braço todo dobrado, o corpo ali guiado e não sei o quê. E o cara subsegurando, né? Tipo, mas foi o jeito que ele conseguiu, entendeu? O jeito que, de tanto tentar, o corpo se adaptou, se moldou daquele jeito e encontrou um equilíbrio ali. Mas, no geral, o breakdance, tudo é válido, eu acho, assim, né? Tudo que envolve consciência corporal, né? Querendo ou não, eles trabalham bastante flexibilidade no breakdance, isso ajuda. De repente, pegar um cara que já tem bastante experiência no breakdance, colocar pra treinar com as técnicas certas, no alinhamento, no headstand, o cara vai voar, né? Já tendo consciência, força e flexibilidade, aí já fica tudo mais fácil, né? Então, acho que é válido, sim. A Cisa pergunta aqui, se precisa ter muita força pra treinar caristeria? Cisa, pra você fazer aqueles movimentos mais intensos, né? Do logotipo lá, o human flag, esse tipo, precisa, mas pra você chegar lá, você também vai construir nessa base. Então, você precisa treinar de uma maneira gradativa, assim, não precisa se preocupar com isso. Começa, porque você vai adquirir força e você não precisa só de força, você precisa, como o Arbon falou, uma flexibilidade, uma mobilidade, bastante técnica também. Então, não se preocupa com isso, você continua trabalhando, que você vai adquirir, ao longo do tempo, mais força. Não vai começar fazendo o One Army Headstand, que a gente tá falando aqui, não vai começar fazendo o flag, mas você vai vir gradativamente. E a galera, Arbon, fala do segredo, como se fosse... Eu acho que não deve ser possível, né, cara? Você explicar algo pra alguém, tipo, agora aqui, eu vou falar, vou dar uma grande dica pra alguém aqui agora, e essa pessoa, ela vai fazer o One Army nesse momento. Isso é quase impossível, ao menos que ela tenha um respaldo, ao menos que ela treine antes, né? Sim. É, o que eu posso dizer, pra One Army especificamente, é uma coisa meio óbvia, tá, o que eu vou falar aqui, mas, às vezes, a gente pensa tanto, em tanta técnica, tanta coisa ao mesmo tempo, a gente acaba esquecendo do principal, que é, justamente, fazer todo o seu peso corporal convergir naquele único ponto, né, do One Army. Porque, assim, às vezes a pessoa pensa, ah, não, eu tenho que transferir a perna de tal jeito, eu tenho que fazer não sei o que com a barriga, reproversar o pélvico, sugar aqui, fazer o peito, e a pessoa acaba esquecendo de quê? De deixar ali o peso corporal convergindo ali naquele ponto ali, e se, às vezes, a pessoa não fizesse nada disso, mas se concentrasse totalmente em ficar ali, só num ponto, concentrando tudo ali, a pessoa conseguiria segurar o One Army, entende? Então, assim, uma dica seria isso, né, e o que vale pra tudo na handstand é você ter uma base de cintura escapular muito poderosa, né, que é, assim, num handstand cintura escapular, né, a gente tá ali simulando nossa cintura, do nosso quadril, né, o nosso quadril tem uma estrutura muito poderosa, né, a gente consegue ficar em pé o dia inteiro se a gente quiser, mas aí, pra ficar no handstand o dia inteiro, aí só se for lá o chinês que a gente tava falando ali, mas fora isso, a gente não consegue, né, então a gente tem que simular isso, fortalecendo bastante a cintura escapular, fazendo uma base poderosa, e a partir disso a gente consegue, né, ao máximo possível, fazer como, mais ou menos, como os nossos braços fossem nossas pernas, assim, o máximo possível, né. Show de bola. E aí, irmão, entrando mais tecnicamente no próprio handstand, como é que você dividiria esses pontos básicos? Você já falou aí dessa cintura escapular, que é toda a tua força, você explicou bem aqui como vai dar a sustentação, né, nesse centro ali pro teu corpo, vai trocar o eixo agora, e assim, muito se fala, tu encaixe de ombro, encaixe de quadril, o que que você diria que são os aspectos mais básicos do handstand, o que que você, por exemplo, vai trazer lá no teu curso, do teu e-book, qual você dita assim, ó, galera, vamos tentar fazer esse passo a passo aqui, essas coisas são fundamentais, o que que você listaria pra galera? Então, falando de uma forma assim, bem superficial, né, cada parte tem as suas, tem as suas aprofundadas, né, mas, além do ombro, da cintura escapular, fortalecida, outro ponto, a mobilidade de ombro, né, pra você justamente conseguir deixar reto, porque sem isso, você vai ficar, se o seu ombro não chega na posição, retinha aí, vai ficar aqui, você vai precisar compensar isso, se envergando, né, e é justamente isso que deixa a renda estende difícil, né, porque assim, a gente ficar em pé, dá pra usar vários exemplos em pé, porque a gente tá igualmente na vertical, né, assim, então assim, se a gente ficar em pé e só ficar ali, tipo, não é difícil, a gente tem que fazer uma corfinha ali de sustentação da posição, mas não tem que fazer força de verdade pra sustentar, mas se a gente ficar torto, né, ficar em pé torto ali, com a perna dobrada, não sei o que, aí começa a ficar difícil, a gente tem que, a gente tem que compensar com a força muscular essa falta de alinhamento, então a mobilidade de ombro, ela é justamente pra você conseguir ficar no alinhamento, no encaixe, né, a gente chama isso de encaixe, e aí não precisa tanto da força, né, menos possível da força, então o ombro, com a cintura escatular, alinhamento, tudo isso faz a base, né, a estrutura de base ali, e o quadril é o direcionamento, esses dois pontos são os pontos teados do make stand, o ombro faz a base e o quadril dá o direcionamento, quando a gente faz o make stand press, por exemplo, a gente não tem que pensar em subir a perna, se a gente pensar que subir a perna e não deixar o quadril fazer o quadril subir, a gente vai fazer uma plancha de press, né, então, no make stand press, né, a gente sobe o quadril e depois, quando o quadril já tá ali alinhado com o ombro, a gente coloca a perna, né, isso pra tudo, né, pra pular, pra, né, não sei, alguma nave pra descer pra algo leve, né, você pensa no quadril, chegando aqui com a mão, pra subir a mesma coisa, tudo no make stand, o quadril, ele dá o direcionamento, a perna acompanha, e depois que tá lá na posição, aí, a força é de sustentar o quadril em cima do alinhamento do ombro, da base que é o ombro, né, não pode deixar o quadril sair dessa posição aí, então, esses são os pontos chaves, ombro e quadril. Cara, muito fera, eu gosto desse jeito que quando alguém é bom tecnicamente, você explica de uma maneira simples, né, na verdade, você tenta trazer o gesto mais simples possível, né, você não precisa fazer tanta firula, então você vai fazer o movimento padrão, você vai mostrar aqui, ó, é isso aqui, por conta disso, gostei do exemplo aí de verdade, e acaba meio que quebrando os mitos, né, galera, porque a galera, como você falou, quer a fórmula mágica, e ela não existe, simplesmente ela não existe, né, cara? É, o que existe é você entender o movimento, né, além da consciência corporal, antes da consciência corporal vem a compreensão do movimento, e aí você falou, assim, tentar fazer isso pra galera de uma maneira simples, porque é uma coisa, assim, que eu vejo muito, né, assim, na internet e tal, muitas técnicas que eles têm, né, e muitas técnicas que, pô, eu mesmo, assim, eu acho muito difícil de executar essas técnicas e muito difícil de entender, né, porquê dessa técnica, né, e acaba, pro iniciante, eu acho que isso acaba confundindo muita galera, sabe, muita técnica, muito difícil, muito complexo, e, cara, eu acho que, assim, quanto mais simples, objetivo for, melhor, porque no momento que a gente for fazer, a gente tem que dar uma ordem objetiva pro nosso corpo, né, a nossa mente entende a complexidade, tudo isso, mas o nosso corpo, assim, sei lá, vou pegar essa, essa garrafa aqui, por exemplo, eu não fico pensando em, ah, eu vou abrir e dobrar o meu cotudeiro e tal, tantos graus, então eu vou ingerir o bicho, não, você só pensa, vou pegar aqui, vou beber, sabe, assim, é uma coisa objetiva, né, eu acho que essa forma funciona melhor pra gente conseguir incorporar isso, na hora que a gente for fazer, não ter essa interferência da mente com o corpo, não ter nenhum, né, vai, a informação passando fluida, entendeu, ah, vou fazer isso, pá, fiz, né, acho que quanto mais simples, melhor, sempre, principalmente porque tá começando, né. Sim, concordo total, cara, é legal você estudar, é legal você dominar, mas realmente, se você mais complica, que ajuda no primeiro momento, aí fica, né, se eu jogar esse tipo de informação pra galera que tá começando, cara, que nem você falou, mesmo pra um cara experiente, às vezes é difícil entender o propósito, né, entender tanto nuance técnico, e eu gosto também quando a explicação é bem simplora, cara, eu até anotei aqui, isso como um highlight aqui, porque depois eu faço os cortes, né, então eu gostei muito desse corte aí, de tentar transformar do jeito mais simples possível, que é algo que eu sou fã também, irmão, e eu queria perguntar pra você, meu cara, legal, Pô, eu acho que ainda vou me ater um pouquinho mais, tá, as pessoas que estão começando, que acho que talvez seja o principal público nosso aqui hoje, cara, inclusive eu me incluo nessa aí, pra pregar umas dicas contigo, e aí, o que que você mais vê assim, você falou, pô, a galera da caristeria tá treinando bem, mas eu vou te passar algumas coisas aqui que acontecem muito, sendo que uma delas tu já explicou aqui pra gente, que é quando o ombro não encaixa, e muitas vezes isso é atrelado à mobilidade que você falou, certo? Mas confirma pra ver se eu não tô errado, também existe um componente técnico, né, existe uma formatação ali, você vai buscar encaixar aquela posição, e muito passa pelas tuas escápulas, né, então você tem uma parte técnica desse encaixe, eu queria te perguntar um pouquinho sobre essa parte técnica, e sobre o porquê que é tão incentivo a galera dar aquela selada, né, ficar naquela postura que o calistênico chama de banana, aí já falando um pouquinho mais do quadril, eu, pelo que eu reparo, essas são as coisas que as pessoas mais erram no primeiro momento, aí eu queria te perguntar o porquê que você acha do seu clube. Então, tentando trazer aqui da maneira, de novo, mais simples possível, né, aí é porque a ideia é sempre manter a coluna o mais reto possível. como é que a gente faz isso? Né, não a gente estende, a coluna, ela faz e a gente estende, né, tipo, porque eu falo de ombro, com quadril, se a coluna tá reta, então você vai ficar alinhado, né, basicamente assim. E a perna acompanha, né, claro, quadril. Então, assim, quando a gente tá, pra quem tem problema de postura, por exemplo, né, hiperlordose, hipercifose, o ombro pra frente, às vezes a pessoa tá ali, toda errada, né, assim, aí você fala pra ela, arruma, arruma a lordosa, a pessoa tenta arrumar, arruma o ombro agora, a pessoa tenta arrumar, ah não, você aumentou o lordosa ali, a pessoa tenta arrumar, aí a pessoa, tipo, melhor uma coisa, piora outra, piora outra, melhora outra, aí fica nessa coisa, esse ciclo, né. Se você chega pra pessoa e fala assim, cresce o máximo que você conseguir, tenta ficar o mais alto que você puder, naturalmente a pessoa vai arrumar a hiperlordose, vai arrumar a hipercifose, vai ajeitar o ombro que tava ali pra frente, pronto, a pessoa tá alinhada. Então pra quem tá começando, isso também é uma maneira, pô, faz o mid-stand, pensa em crescer, empurra ali o ombro o máximo que puder, e pensa em crescer o máximo possível. Naturalmente ela vai encontrando o caminho do alinhamento ali, né. Eu gosto de falar assim, e tenta imaginar que tem um cabo de aço puxando o seu pé lá pra cima, e você tá, né, tá aí como se tivesse pendurado por esse cabo de aço. Naturalmente a pessoa vai buscando, vai encontrando o alinhamento dela, né. E a partir disso, né, depois desse pensamento principal, de se alinhar, de crescer, aí se tiver algum detalhezinho pra arrumar, aí arruma. Mas em primeiro lugar, eu acho legal a pessoa ter esse pensamento predominante. Ah, não, eu vou crescer aqui, vou empurrar e vou crescer ao máximo. Mais fácil, mais objetivo, mais simples, né, mais atletado ali. Eu vou, inclusive, vou aderir a essa daí. Quando eu tiver lá na parada de mão, eu vou trazer esse pensamento aí. E faz sentido mesmo. O Ricardo Calisteirinha, não sei se o senhor conhece, mas é uma das figuras mais queridas aí do Serenio Assistente Workout, mandou uma pergunta aqui, ó. O que você acha mais complicado, é bom, o One Arm Head Stand, o Flag, peraí, deixa eu só confirmar aqui que aparece um pouco pequeno pra mim, mas é isso, o One Arm Head Stand ou o Flag One Arm? É isso, né, Ricardo, a sua pergunta. E eu já sei que você treinando, pelo menos você pratica pra essa linha também. Então, eu sei que você vai estar pelo menos familiarizado aí. O One Arm Head Stand é absoluta, mas o Flag, eu acredito que você também já deve ter tido algum contato aí. Sim, sim. Eu acho... Depende, eu acho que depende. A One Arm Straddle, ela é mais fácil do que a Flag. Mas a One Arm Full é mais difícil do que a Flag. Depende da posição da perna ali. Porque a Straddle, se você não tiver um alinhamento ideal, você consegue segurar. Na Full é mais difícil. Na Full você tem que ter uma técnica mais refinada. A Flag, você precisa de uma mobilidade boa, tem que ter um equilíbrio, uma consciência procurar o gol também, mas é menos do que na Straddle. Na Straddle não, desculpa. Na Full On Arm, isso. A Flag você consegue sustentar ali mais na força, de repente, consegue segurar ali mais do jeito que dá. a Full On Arm é puramente técnica. Tem que estar bem alinhado, tem que estar bem certinho ali. Por isso que eu considero mais difícil, por essa parte técnica mesmo. Deu pra entender. Na versão final ali do One Arm, ele acaba sendo mais... Tem algumas coisas na canisteria do Instint-Fortout que funciona assim, né? Talvez se for relativizar o Straddle Planche para o Full Planche, pode ter alguma outra coisa no meio do caminho. Mas aí no teu caso também tem esse alinhamento, né? Que você falou, que aí cobra mais caro, né? Na questão do alinhamento ali, senão provavelmente vai despencar mais rápido. Pelo que eu consigo entender. Galera, eu vou ler a pergunta do chat agora. Então, se alguém quiser escrever nesse momento, vou ler todas as perguntas que estão aqui cravadas pra gente. mais uma vez, deixa o coração aqui embaixo, direita, e acompanha aí, escreve pra gente que tá acompanhando, manda um joinha que isso funciona pra divulgar cada vez mais a live. Vou ler aqui, vou passar todas as perguntas pro Arbon. Pera aí, Arbon, eu sou um cara que eu mexo no Instagram, mas às vezes aparece uma novidade aqui. Como eu fiz uma caixinha de perguntas antes, tem um monte aqui que era da minha caixinha de perguntas. Então, eu tô tentando transferir só a que é pra você aqui. Arbon, há quanto tempo? Quanto tempo que você falou mesmo, irmão, que você começou a treinar no circo em si? No circo, faz 10 anos. No Indy Stend, faz 3. Assim, mais seriamente no Indy Stend, 3 anos. Show de bola. Show de bola. E aí, recebi muita pergunta, cara, coincidentemente, porque até então não tinha anunciado a nossa live, da galera falando sobre o equilíbrio mesmo. Então, eu queria fazer essa pergunta do Thales meio que de modo geral. Galera que tem dificuldade com equilíbrio. Tem alguma dica especial ou é prática em cima de prática? É, além da técnica que eu falei, não é só recapitular por causa que não tenha visto. O ombro faz a base, quadril, é o direcionamento. Então, sempre buscar o quadril em cima, essa base aqui é o ombro. e fortalecer a cintura escapular. Outra coisa também é assim, o equilíbrio está nas nossas mãos. O intestino do Indy Stend está literalmente na palma das nossas mãos. Então, uma coisa que eu percebo muito, tem gente que não aplica força, que é verdade na mão, que é onde está o nosso equilíbrio. A pessoa, às vezes, joga, deixa a mão assim, esticada, chapada no chão, não coloca ali aquela, sabe, força de verdade para sustentar ali e tal. E aí, falando um pouco mais dessa pegada aqui, que é uma coisa que ajuda bastante. Se o dedo estiver esticado no chão, você não consegue aplicar muita força com o dedo esticado. Se você dobrar assim, fazer uma, tipo de uma, uma garra, apertando o dedo no chão, você consegue aplicar muito mais força. É uma coisa que ajuda. mão virada para dentro também, te deixa em uma posição de ombro que não fica desfavorável para o encaixe. Então, sempre tenta deixar ela ou reta ou até mesmo um pouquinho relacionada para fora, pouca coisa. Isso vai ajudar você a encaixar o ombro melhor. E aplicar força mesmo, colocar assim, tudo de você para segurar ali no máximo, assim, não desistir. É assim, handstand é atividade, é a arte dos teimosos mesmo. porque a gente está fazendo o contrário da natureza que nos foi imposta. A gente foi feito para andar com a mão, com a perna, a gente está querendo andar com a mão, está fazendo o contrário, ficando de ponta cabeça. Então, assim, a gravidade vai querer te derrubar toda hora. Você tem que ficar o tempo inteiro no seu máximo ali para não, vou ficar aqui, vou ficar. Acho que isso é uma coisa que para quem está começando, essa mentalidade de sangue no olho mesmo para segurar o equilíbrio é importante. Show de bola, meu cara. Acho que sim, emenda na pergunta do Rafael aqui, que ele fala, mesmo sendo um movimento técnico, o que mais trava uma pessoa evoluindo no handstand e não saber o porquê está estagnado. Então, para aquele cara que está treinando, que está perseverando ali, mas que ele encontrou o momento em que ele está estagnado. Você já passou por isso? E o que você falaria para esse cara? Já passei. Provavelmente, é algum problema principalmente de encaixe mesmo. Às vezes, a pessoa faz ali, como eu falei, não tem a cintura escapular muito fortalecida, então, o que eu vejo muita gente, o que acontece é comigo também. A pessoa joga no handstand, ela joga certo, ela consegue sustentar, mas aí ela faz isso. Aí ela empurra, faz força, aí ele volta, aí faz força, volta, fica nesse jogo. parece que está fazendo meio que uma aflicção ali, fica ali. Então, com essas pessoas, se esse for o caso, não sei qual que é o caso específico dele, mas é trabalhar muito em cima do encaixe. No final das contas, parado de mão é sobre encaixe de ombro. Isso é o mais importante de tudo. Então, a coisa tem que estar muito forte, muito firme mesmo. Vai para a parede, fica ali com a barriga encostada na parede, tem que empurrar ali sustenta a posição e empurrando o máximo que conseguir, fica lá. Tem essa resistência que encaixa, além dos exercícios de cintura escapular, que eu passo com os elásticos, também o exercício prático mesmo. Caso você não consiga fazer isso, não resiste, sem apoio da parede, vai na parede, fica ali. Cansou, está caindo de novo, empurra. Isso, consequentemente, quando você for fazer sem a parede, você vai pegar esse hábito de sempre ficar empurrando no máximo possível. E isso é uma coisa que vai te fazer de lanchar depois, porque assim, esse joguinho aqui, se você estiver no One Army, você não consegue. Você não consegue sustentar o One Army desse jeito. Tem que ficar ali travadão, firme. Então, é uma coisa que todo mundo precisa treinar e é uma coisa que eu vejo que muita gente não consegue avançar para o One Army justamente por causa disso. Às vezes, a pessoa fica dois minutos no Red Stand, mas fica ali. Aí, não dá para fazer o One Army desse jeito. É isso aí, mano. Cara, esse tema é tão técnico que eu estou anotando toda hora aqui, vai ser difícil de eu pegar os cortes, porque, cara, anotei, pensa no crescer na posição, que é uma dica que eu achei legal para caramba. Eu anotei, força na mão, faz aquela garra, porque é uma dica interessante. Já estou anotando aqui que parada de mão é sobre encaixe de ombro e era exatamente esse objetivo aqui, irmão, porque pegar alguém com a tua experiência para poder falar as coisas que você, tipo, cara, travei aqui, o problema maior costuma ser aqui, o detalhe geralmente é aqui. E aí, era esse tipo de experiência mesmo, cara, acaba sendo, assim, uma live muito proveitosa tecnicamente, acredito que para todo mundo aqui, mas para mim também, eu gosto de entender esse tema, então é uma satisfação enorme, cara. Eu queria te perguntar, valeu, tudo junto, cara. Eu queria te perguntar se você tivesse, assim, um top 3, drill, aquela ferramenta, aquele exercício, tipo, sei lá, você vai falar, pô, eu vou fazer aqui na parede, eu vou fazer aqui agora no tanque, qualquer coisa, assim, ferramentas técnicas, top 3 que você acha, assim, claro que vai ser, cada pessoa precisa mais de uma coisa, outra pessoa precisa mais de outra, mas se você tivesse que elegir as 3 melhores, quais seriam essas, meu caro? Eu vou passar exercício, assim, para quem já não tem medo de fazer headstand e está buscando justamente o alinhamento e o equilíbrio da headstand, beleza? Os 3 dentro dessa circunstância aí. Para o alinhamento, que é o jogo melhor, você, de barriga, virada para a parede, vai ficar bem pertinho, você vai andando ali com a mão até ficar bem pertinho da parede, vai deixar o corpo todo o mais alinhado possível, aplicando tudo isso que a gente falou, já falou aqui, e vai deixar o flex na parede, flex que eu digo é o pé, peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar o pé aqui, ai que não, a câmera está ruim, é o pé assim, o pé assim, esse é o flex, eu não sei se vocês usam essa nomenclatura aí na calistenia, a gente usa flex assim e ponta de pé assim, pé de badalina, então assim, você vai ficar todo retinho, vai deixar o flex ali encostado na parede, só o dedão ali encostado na parede, o corpo todo aqui reto, ai dessa posição, você vai trazer um pé para a ponta e outro pé para a ponta, e vai tentar sustentar ali nesse alinhamento, aí se voltar na parede, de novo, faz um flex, um pé para a ponta, outro pé para a ponta, assim você vai treinar em cima do alinhamento certo, entendeu, já vai memorizando qual que é o alinhamento, tá, esse é um exercício, aí, outros dois exercícios, né, basicamente no handstand, você vai cair ou para frente ou para trás, com as duas mãos, é basicamente isso, aí você tem que aprender a aplicar a força caso você sinta a sua perna caindo para frente ou caso cair para trás, e como você vai adquirindo essa consciência, né, do jeito que eu gosto de trabalhar, vai ficar uma certa distância, mais ou menos dois palmos da parede, com as costas viradas para a parede, com as duas pernas, dois pés encostados na parede, na banana, né, que você chama assim, e nessa posição, vai tirar os dois pés da parede só com a força dos dedos, não é para dar impulso, não é para separar as pernas, é para trazer as duas pernas juntas para o alinhamento, assim você aprende a aplicar essa força dos dedos, de trazer com o quadril, né, e aí quando você tiver no handstand, perna estiver passando, você vai saber o que fazer, e o outro exercício é a mesma coisa, só que o contrário, vai pegar os dois palmos da parede também, né, igual o outro exercício, igual o primeiro, só que vai ficar um pouco mais distante, deixar os dois pés na parede, vai tirar da parede os dois pés juntos, né, esse, esse terceiro, é o mais difícil, né, é difícil pela, justamente assim, pela compreensão, né, tipo, a pessoa fica meio que ali, e agora o que eu faço? Mas assim, é isso mesmo, por mais difícil que seja, né, tenta encontrar uma maneira ali, sem dar impulso, para tirar a perna da parede, quando você entender essa força, aí pronto, aí você aplica alguma coisa no link exchange, na minha opinião, esses são os três melhores. Cara, muito bom, essas dicas aí, vale ouro, galera, quem estiver acompanhando aí, porque é um apelo técnico, que, pô, se for fazer sozinho, vai demorar para chegar a essa conclusão, se for começar a treinar e tal, e mesmo pesquisando lá no YouTube, vai ser um pouco difícil você chegar em umas, de umas soluções dessa aí, galera. Deixa eu ver aqui, mais um relato do Tales, o Will Extremo, manda aqui, como foi criado o nome artista, já explicou, mas teve algum motivo especial, ou somente por causa do teu sobrenome, como é que foi, teve alguma origem diferente da que você já falou aqui, irmão? É, é que era uma história muito longa, bem pessoal, na verdade, então, deixa eu ver a próxima. Tá bom, beleza, depois eu pergunto essa história aí, treinar com a mão no chão ou na paralela? Essa é uma pergunta que também bastante pessoas fazem, esqueci de te perguntar, treinar no chão ou na paralela, as diferenças, o que é melhor, o que é pior, quais são vantagens e desvantagens aí? Então, na verdade, simplesmente, como você aplica a força, né? um você vai usar os dedos, o outro você vai usar o cuido inteiro. Daí, assim, vai muito do costume da pessoa, por questão de força, você tem mais força na paralela, você consegue aplicar mais força ali. Mas, de repente, alguém que só treinou no chão, aí vai pra paralela, vai estranhar. Então, vai muito assim do costume também. Mas, eu particularmente não vejo muita diferença na headstand, com as duas mãos, não vejo muita diferença. Na headstand, de one arm, eu acho mais difícil na paralela, principalmente se a paralela for fina. Se for uma pegada fina, se for grossa, assim, você conseguir aplicar bastante, segurar bem, até que fica mais fácil. Mas, quando é fina, eu acho muito difícil, assim, acho que dificulta bastante a paralela fina pra one arm. Show, mais ou menos a resposta que eu costumo passar também pra galera. E aí, a galera tá, a galera, cara, você deve sofrer bastante de questão de pergunta. Porque a galera que gosta do headstand, aí o calistênico normalmente ele faz aquele perfil ansioso, né? Salve, Ronaldo! Daí a galera tem lá seus dois, três meses de treino, começou a ficar um pouquinho parado, já tá pensando no one arm headstand. Então, a galera tá perguntando muito sobre o one arm aqui. Não é o caso do Robson porque eu conheço ele. Ele tá fazendo uma pergunta realmente técnica, de curioso, mas de um jeito positivo. E ele quer saber de você quais são os requisitos do one arm headstand. mas já te adiantando que tem um monte de perguntas sobre o one arm e aí que a galera é psurada nele. Sim, eu sei meio como que é. Os requisitos, o primeiro requisito, que nem você falou aí, a pessoa já tá ficando um pouquinho com as duas mãos e já quer passar pra um. Então, o primeiro requisito é justamente você ter uma headstand com as duas mãos dominadaça. você faz, fica ali um minuto e desce porque quer. Não precisa ser necessariamente um minuto. De repente, você consegue só ficar 40 segundos, mas que seja algo realmente dominado. Você sabe o que você tá fazendo, não cai por besteira, não tá fazendo meio que na sorte, tá dominado, tá firme, não tá ali que nem eu expliquei, fazendo aquelas flexões, tal negócio ali. realmente uma headstand rígida, né? Por quê? Qualquer rinho que você estiver fazendo na headstand com as duas mãos, quando você estiver com uma mão, vai virar o capeta. Vai ficar assim, impossível, né? Então, com as duas mãos tem que estar muito perfeita, muito boa, muito fácil mesmo. Quando estiver muito fácil, ridiculamente fácil a headstand com as duas mãos, aí você passa pra uma mão. Então, esse é o requisito, né? Outro requisito, cara, que eu falei no começo da live, né? É a paciência mesmo. É um requisito pra você pegar o nome, você tem que ser um cara paciente. Se você não for paciente, você tem que desenvolver essa paciência, essa persistência, porque você vai treinar muito, vai treinar muito. E assim, quando você estiver quase conseguindo, vai ser assim, no começo, vai parecer que você nunca vai conseguir fazer isso. aí você vai treinar muito, vai treinar muito, vai treinar muito. Aí vai chegar, você vai melhorando, vai melhorando. Aí finalmente você vai começar a entender. Aí depois de umas duas, três semanas treinando assim, como se você sentisse que você já está entendendo, aí vai parecer que você voltou pro começo. De novo não está entendendo mais nada. Parece que não vai conseguir nunca. Mas aí é o momento de você persistir mais ainda. Vai ter que ter persistência. e a maneira de treinar. Uma coisa que eu vejo muito na galera da calistenia, street workout, o pessoal faz tentativa de um anármio. Ah, vou fazer uma tentativa de um anármio. Aí faz, a gente estende, joga, tira a mão e tenta ficar ali. Um anármio não é tentativa. Um anármio é você buscar compreender o movimento. Compreensão, movimento e consciência corporal. Ou você sabe, vai lá e faz porque sabe, ou então você não sabe que precisa treinar pra saber, pra entender. Então, isso é uma outra coisa que a galera fica muito irritada quando treina. Mas passa pro anármio, fica nervoso, fica fazendo tentativa e erra. Cara, você tá aí pra errar mesmo. Se não tivesse errando, se já soubesse fazer, não precisaria treinar. Então, essa coisa de você treinar, transfere pro anármio, fica ali nos dedinhos. pra isso que serve, pra você começar a entender o encaixe. Não tenta tirar de uma vez. Isso aí só vai... Uma coisa que deixa estagnado é isso também. A gente falou de estagnação, o cara fica estagnado porque ele tenta passar e tirar a mão rápido. Não. Ele nunca entende o movimento. Então, passa, fica no dedinho ali, compreende o que tá acontecendo, sente o seu peso corporal numa mão só ali, aquilo que eu falei, todo o seu peso corporal convergindo num ponto só ali na sua mão. aí com o tempo você vai tirando o peso aqui, mas não tira o peso e já tira, não. Tira e volta, tira e volta, fica no dedinho só. Eu até hoje, eu treino ficando no dedinho só pra sentir o meu alinhamento. De repente, quando eu quero refinar alguma coisa, deixar mais alinhado, sinto que eu tô meio que fora do alinhamento, eu fico ali no dedinho só pra voltar à memória, né, porque é uma coisa que você não precisa focar tanto no equilíbrio, você foca mais na técnica. Então é pra isso que servem essas progressões, né, do Anarmi. E a progressão do Anarmi é demorada, é chatinha, né, tem que ter essa paciência, essa metodologia aí, esse caminho aí. Cara, é só de café. E o restante... Pode falar, pode falar, desculpa. Não, assim, o restante do Anarmi, né, são os pontos principais que são os mesmos, basicamente, da HeadStand. que o seu ombro tem que estar fortalecido, sempre está por lá, encaixado, e o quadril tem que estar em cima desse ombro, né, então, assim, na HeadStand, o quadril fica em cima do ombro, ali, nesse olhar lateralmente, e no Anarmi, você tem que transferir o quadril, né, não pensar em transferir a perna, pensar em transferir o quadril, deixar o quadril em cima do ombro. É uma outra coisa aí que eu vejo o pessoal despassando a perna, fica meio que metade flag, metade on-arm, não fica nenhum em outro, né, aquela coisa meio estranha. Então, no on-arm, é bom você ter essas coisas bem claras, essa diferença. Ou é flag ou é on-arm. No on-arm, a sua perna não quebra do quadril, fica uma coisa só, né, o quadril e a perna acompanhando. Na flag, a perna fica quebrada, assim, né, então, tem que ter isso bem claro de transferir, se for fazer o on-arm mesmo, transferir o quadril em cima do ombro. É isso. Show de bola, irmão. Só dica fera. Gostei demais aqui. Acho que essa também que você falou de tentativa, né, cara, isso acontece demais mesmo. Pô, a galera vai lá, jogou, mas não fixou nada, né, talvez não absorva tanto desse treino, né, esse treino não vai ser aquele treino que vai te ajudar nesse fato. Isso acontece muito, cara, então, há uma dica que eu até notei, eu falei, depois você vai ter dificuldade de selecionar só alguns pontos aí, porque o tema é muito técnico, né, cara, é muito rico, assim, tem muito detalhe, e é legal ver você falando, assim, porque, cara, clareia muita coisa aqui, pra mim, acho que é pra todo mundo, salve-guia, Beatriz, tem uma galera do extremo tá em peso, galera, você tem bastante contato através da Infinity, né, imagino eu lá, mas tem bastante da galera de lá, da Nordeste. Nossa, a galera é demais, cara. Os caras são gente boa, né, velho? Até hoje que entrevistei, é só disponível. Galera é gente boa, a mulherada é gente boa, eu também tenho bastante carinho por eles lá, cara. Deixa eu ver aqui, Arbon, tem mais perguntas pra você, deixa... Ó, beleza, o Léo Wagner, ele pediu uma versão top 3 agora, só que dessa vez, como eu te falei, que a galera tem muito interesse, voltado pro Onarm Handstand. Então, top 3 de ferramentas para o Onarm Handstand, Arbon. Tá bom. Ó, vou passar. São, basicamente, os mesmos exercícios, mais ou menos, só que cada um tem a sua importância. tá? O primeiro exercício, tá? O Onarm Handstand, vai transferir, ficar nos dedinhos ainda, né, só nos dedinhos ali, e você vai ficar na straddle por 15 segundos. Vai ser só isso, straddle, 15 segundos, tá bom. Aí depois, você vai fazer a mesma coisa na full, tá? Transferir na full, ficar nos dedinhos. e vai filmar os dois. Entendeu? Filma os dois, vê como é que você faz. Beleza. Aí depois, vai fazer o handstand, aí vamos supor que eu vou passar aqui pra esquerda, né? Aí eu vou abrir só a perna esquerda, só um pouquinho a perna esquerda. E eu não vou fazer meia straddle e meia full. Vou ficar ali com a perna, né, quem acompanhou treinando, vê que eu faço bastante essa posição aí, que é uma semi-straddle ali. E aí você vai ficar numa posição, né, se você fizer certinho, a sua perna vai ficar exatamente alinhada com o braço. Vai fazer uma linha, né, o braço esquerdo com a perna direita. E se for pra mão direita, vai ser a mão direita com a perna esquerda. Né? Essa linha significa que o seu quadril tá na posição certa em relação ao ombro, que eu falo, o quadril em cima do ombro. Né? E vai buscar fazer isso. Aí, como eu falei pra filmar, vai comparar os três. O que que você vê de diferente dos três? Porque às vezes a pessoa, quando vai fazer a straddle, ela passa de um jeito. Quando vai fazer a full, ela passa de um jeito ali. E quando faz esse daí, que é o jeito certo de transferir, vai ficar alinhado de verdade, aí ela faz, né, talvez faça de um jeito diferente ou não. Depende de cada um. Né? Se já estivesse fazendo certo, vai fazer igual. Mas é bem difícil a pessoa de cara já fazer tudo certo. Né? Então, depois de comparar isso, a gente vai tentar passar todas da mesma maneira que fez essa última aí. Dessa transferência da semi-straddle ali. Né? Então, vai passar, pode passar, por exemplo, a semi-straddle e depois abrir. Ou pode passar a semi-straddle e depois fechar. que aí você fica sempre no alinhamento certo. Né? E treina esses três, essas três posições, sempre nos dedinhos ali. Busca ficar ali quinze segundos. Quinze segundos, tá? Tá conseguindo ficar quinze segundos com cinco dedos? Aí vai pra quatro dedos, três dedos, até ficar quinze segundos com um dedo só. Aí quando tiver conseguindo ficar quinze segundos com um dedo só, aí vem o desafio maior ainda. que é o quê? Você vai passar a straddle, vai fechar e abrir a perna dez vezes no controle, sem ser muito rápido. Fechar e abrir a perna. Isso aí vai te dar, eu considero esse um dos melhores exercícios porque ele te dá um equilíbrio, uma consciência corporal muito boa de você conseguir manter toda a estrutura do handstand movimentando as pernas e se concentrando em várias coisas ao mesmo tempo. e permanecer no equilíbrio, independente da perna mexer, a estrutura é a mesma. No final das contas, esse que é todo o trabalho que você entender que não é pra ter diferença da straddle pra fumo. Muita gente acha a fumo muito difícil, mas não é pra ser mais difícil. Se você estiver no alinhamento certo, é a mesma técnica. Um, você tá com a perna aberta, você tá com a perna fechada. Mas todos estão em cima do braço, do ombro, no quadril. Diferente de uma planche, que você fica ali, a perna fica muito mais longe do eixo central ali. Ali não, ali é um eixo vertical, então não vai pesar mais se você estiver no alinhamento certo. Então, todo é um trabalho pra isso. Pra isso aí. Esse é um exercício que eu considero ideais pra você pegar o anármico. maneiro demais. E é isso, galera, não fica tentativa solta aí. Não que, pô, é o que ele já falou, não é tão proveitoso, né? Não que talvez seja errado aí, mas realmente não vai ser tão proveitoso. Dá pra ter um apelo mais técnico e aí, seguindo essas dicas aí, que vai te ajudar mais com certeza. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza, o Will Extremo perguntou qual o melhor exercício pra um anármico antes. Meio que a gente já jogou incubido nessa pergunta aí. Tamo junto, Will, se quiser mandar mais alguma. Galera, a gente já tá praticamente encerrando. Não vou alugar o Arbon aqui em pleno domingo. Também não vou alugar tantos senhores aqui de Páscoa, né? Mas eu vou, com certeza, responder todo mundo que já mandou aqui, ó. Cara, se eu bem entendi essa pergunta do Leonardo, Arbon, ele fala aqui, ó, como trabalha a força do Abdomen pra subir na RedStand? Eu tô imaginando que ele tá falando da pressa. Não sei se você teve a mesma percepção que eu. E é uma pergunta que a galera faz muito mesmo, né? Acho que envolve mobilidade lá também. Você já deu aquela dica muito boa do quadril, né, cara? Que é o que faz ficar leve, né? Igual você acabou de dizer agora, botou na vertical, fica tudo mais leve e aí você joga o quadril mais alto e já meio que resolve o problema. Senão vira planche, né, cara? E planche é mais pesado. É outra ideia de movimento. Com certeza. Mas e aí, o que você tem pra dizer sobre o press and stand? Cara, ó, pro head stand, no geral, é muito bom você trabalhar toda a região do abdômen no geral. Se é abdômenal, todo abdômenal que você quiser vai te ajudar. Abdômen, oblíquo, lombar, tudo isso é bom você fortalecer. tá? Mas pro press, quem, assim, quem treina de calistenia, street workout, normalmente já tem a força de fazer a press. O que não tem é a consciência corporal mesmo, né? Entender de onde vem essa força. É isso que é o mais difícil. Eu, particularmente, eu tive muita dificuldade pra aprender a press. Eu tinha bastante força já, mas não entendia como que era o movimento. Uma das coisas que me fizeram entender é assim, ó. É uma coisa que a gente vai ter que pensar um pouquinho aqui, mas no final das contas não vai fazer sentido. Porque, assim, o nosso quadril, quando a gente tá na posição da press, né? Os pés no chão, mãos no chão, o quadril tá voltado pra cima. Certo? Então, assim, a gente vai fazer a press estrela. Quando a gente for fazer a força de abrir a perna, a gente vai conseguir abrir só a perna. tanto, certo? Até o limite ali do equilíbrio, da flexibilidade da pessoa. Se a gente continuar fazendo a força de abrir a perna, essa força tem que ir pra algum lugar. Você não consegue mais abrir a perna, mas existe uma força sendo aplicada ali. E como o quadril tá direcionado pra cima, essa força de abrir a perna além do limite fisiológico da pessoa de flexibilidade, né? Faz essa força ir pra cima, levando o quadril pra cima. Então, é um jeito, assim, é uma maneira de você, pra quem não entende ainda a técnica de subir o quadril, né? Mesmo, é uma maneira de você começar a aplicar essa força de uma maneira mais fácil. Daí você começa a entender como que sobe o quadril. Um outro jeito pra você começar a entender e aplicar essa força é você dar handstand e fazer a negativa. Desce a perna, pode ser na strangle, na full, vai descer na perna, desce a perna o máximo de conseguir e depois desce o quadril por último, tentando descer o mais lento possível, segurando, sustentando. Se conseguir parar ali antes de encostar no chão, melhor ainda. Ou então você pode descer um pouquinho e subir de novo. Assim você vai também fazendo uma progressão, né? É sempre maneiras que a gente encontra de fazer progressões pros exercícios, né? Principalmente esses exercícios que são de difícil compreensão, né? Compreensão do movimento em si, Consciência corporal, né? A gente vai adquirindo essa consciência corporal aos poucos mesmo. Então, aí são maneiras pra conseguir isso progressivamente. Mais uma vez, senhor de bola, a gente ia parar de pensar ainda nesse lance, você falou, né? De continuar ali, talvez tentando abrir mais o espacate, que já naturalmente é essa força pra cima. Pô, é aquela coisa assim, que talvez você não pense sozinho, mas quando alguém fala, faz sentido na tua cabeça, saca? Aí você falou assim, eu falei, caramba, dá pra pensar por esse lado, é simples e é efetivo. Jairson mandou um salve aqui, nosso camarada em comum, falou aí, mestre do balance, salve meu mestre do balance. Salve, tu já viu, galera. Galera, eu vou fechando aqui, deixa eu ver, pra quem treina muito flexibilidade, vou passar essa daqui, do Ellison. tem relação, Arbon, ser muito flexível pra questão do One Army ou não mais, já não mais estamos falando de grandes límites de flexibilidade? Não entendi. Pra quem é flexível, se tem alguma interferência? Quer dizer, ele tá falando aqui, pra quem treina muito flexibilidade, consegue ter mais facilidade na One Army, eu acredito que do ombro ainda estará lá em vigor, mas talvez não tão mais quanto do Handstand bem encaixado convencional, ou tem alguma outra influência? É assim, pra quem é muito flexível naturalmente, depende de como que é essa flexibilidade. Tem pessoas que naturalmente são muito flexíveis, e essas pessoas têm a tendência de ter, não ter muita estabilidade no ombro. Isso acaba atrapalhando um pouco. Essas pessoas que são muito, sabe, essas pessoas que já nascem super flexíveis, eles precisam fazer um trabalho maior de fortalecimento do que eu falo da cintura escapular. Essas pessoas têm tendência de deslocar ombro fácil, por exemplo, a estabilidade do ombro acaba sendo um pouco comprometida pela grande flexibilidade. Então, aí, trabalha bastante fortalecimento da cintura escapular. Agora, na parte de perna, ou até mesmo de quadril, pra fazer as flex, tudo isso, ajuda bastante a flexibilidade. Ajuda, inclusive, pra você conseguir encaixar melhor. Às vezes, a flexibilidade do ombro consegue te alinhar melhor, você já tem essa mobilidade, essa facilidade. A perna, às vezes, na straddle, você tem muito mais abrangência pra buscar o equilíbrio, né? Caso você saia um pouco do equilíbrio, você consegue arrumar um pouquinho com a perna, tem muito mais, pra flare, consegue movimentar muito mais, acaba facilitando, sim. Desde que você esteja bem fortalecido ali, com o ombro bem estável, acaba facilitando. Ajuda bastante. Show de bola, irmão. Eu vou te passar a última pergunta aqui do Guilherme. A galera perguntando aqui sobre a origem do teu nome, ele já falou no início da live, a galera virou um nome artístico, mas está vinculada ao sobrenome. Vou te passar essa última do Guilherme aqui, que ele pergunta o seguinte, além da parada de mão na parede, tem algum outro exercício de fortalecimento pra ombros? Aí eu queria emendar uma pergunta minha também, como é que na rotina, assim, faz uma musculação voltada pra isso, faz uma calistenia, como a galera gosta de dizer, aqueles fortalecimentos mais sets and reps, como é que é o treino em relação a essa parte? Existe esse foco ou não, Arbon? Sim, tem. Eu faço um treino uma vez por semana totalmente direcionado pra estabilidade do ombro. Então, assim, naturalmente o meu ombro tem a tendência de ser um pouco pra frente. Como eu treino muito mais que a gente tem, eu já acabo fortalecendo bem mais essa parte da frente do ombro, do peitoral, a parte de cima. Isso deixa o meu ombro um pouco pra frente. Então, eu faço uma vez por semana no trabalho de fortalecer a cintura escapular, fazer uma estabilidade melhor do ombro e corrigir isso aqui também, que acaba, consequentemente, me ajudando também pro encaixo. O ombro mais pra trás me ajuda a encaixar melhor na hip-stand. Aí, eu vou pra musculação, pra academia, e eu faço basicamente exercícios da cintura escapular, deitado ali no banco, faço bastante aqueles levantando o haltero assim, faço... Nossa, é um monte de exercícios. E depois de fazer esses exercícios, eu faço um pouco de peito. Mas aí, eu faço o peito já com os músculos da cintura escapular trabalhados, já encaixados. Então, eu consigo encaixar melhor os exercícios de peito. Fica numa posição mais favorável ali, né? Eu faço esse treino, eu sinto que me ajuda bastante. E também, sempre antes de treinar, eu faço com elástico, sabe? dos elásticos. Eu passo, né, pra baixo, pro lado, pra cima, eu faço bastante o manguito rotador. Esses são os exercícios que eu faço todo dia, antes de treinar, eu faço sempre. Tem outros também, que eu seguro assim o elástico, vou abrindo assim, né, sinto que, ao mesmo tempo que a onda eu fortaleço bastante, o trapézio, ali, o dorsal, o rombode, tudo. Eu faço todo dia. Show de bola, cara. Muito esclarecedor mesmo. Eu sempre falo pra galera, depende disso aqui, pô, o atleta profissional, ele faz, você que tá treinando, faz também, porque você vai usar ali naquela estrutura, é importante fortalecer. Esse é um dos pontos que eu mais bato aqui, independente até do nível, né, cara? Porque se você tá começando, aquele estímulo, ele vai ser intenso pra você, então fortalece. Se o cara é muito bom, ele vai fazer uma coisa muito intensa, e aí fortalece também, né? É meio que importante pra todo mundo. Irmãozão, eu queria muito te agradecer aí de coração, velho. Foi uma live, uma das que eu mais aprementei tecnicamente aqui, porque o assunto é bom, e cara, você manda super bem. Eu acho que deu pra esclarecer muito aí pra muita gente. A live vai ficar salva, depois se você quiser ver lá, depois eu vou jogar no YouTube, se você quiser botar no seu canal também, vai estar no podcast. E eu queria muito te agradecer aí pela, pô, por ter batido esse papo com a gente, ser um cara de gente boa total, e muito obrigado mesmo, irmãozão. Obrigado, eu te agradeço, cara. Gostei muito, fiquei muito feliz aí com a disponibilidade sua aí, e da galera também, que interagiu bastante. Foi muito legal. Prazer, satisfação enorme pra mim. Mirado, irmãozão. E aí, pra gente falar um pouquinho mais do teu trabalho, que vai estar divulgado também depois, você já falou, mas vamos falar do teu e-book, é um curso, como é que você vai fazer? Você vai botar a matéria didática com o vídeo, é mais na parte escrita, o que você pensa em fazer com isso aí, pra quem quiser ir comprar, de repente, um curso de handstand? Ó, serão três coisas que eu tô planejando em fazer agora, né? Em primeiro lugar, eu vou começar a mentoria individual, né, que aí vai ser um a um mesmo, né? Eu, eu particularmente, não gosto muito de fazer a aula com muita gente, porque eu acho que handstand é uma coisa bem pessoal mesmo, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas coisas, então eu gosto de pegar uma pessoa e passar um treinamento específico pra ela, o que ela precisa, né, pra desenvolver, o que ela precisar e tal, então é essa mentoria individual mesmo, que aí serão cem dias treinando comigo, e aí vai ter o meu acesso no WhatsApp, se a pessoa quiser mandar vídeo do treino dela todo dia, vai mandar vídeo, eu vou corrigir, eu vou auxiliando, eu vou passando exercício, passo um treino pra pessoa, faço aula online também, enfim, tem um esquema lá, tem um protocolo, né? Eu vou lançar essa aqui, vou lançar também um curso gratuito, mas é pra quem tá começando mesmo, né? Pra quem, pra quem não sabe, tá no zero ainda, sabe? Não tem medo de fazer, não tem contato nenhum, por nada, Quer começar a aprender, né? O headstand, né? Com a cabeça, aprender, tá o sapinho ali, posições assim, mais básicas, pra pessoa começar a desenvolver uma consciência corporal, né? Um equilíbriozinho ali, uma força e tal. E aí depois, mais pra frente, né? Provavelmente em junho, julho, eu vou lançar o meu curso, né? O curso mesmo, que aí vai ser, com o mesmo nome que tinha o curso anterior, mas muito mais desenvolvido, né? Do zero, a parada de uma mão, e eu pretendo colocar tudo nesse curso. Eu vou demorar pra fazer esse curso, porque eu pretendo mesmo colocar absolutamente tudo que eu sei, né? Ensinar, desde o zero, e das primeiras exercícios, até o mais difícil, né? O anarm flag, o anarm press, a descida pra level level subir de novo, enfim, tudo, tudo que eu faço, eu vou ensinar, inclusive as técnicas, né? A parte mental também, né? Que é uma coisa assim, que eu considero 50%, pretendo abordar bastante essa parte mental, pra conseguir mais foco, concentração, né? Ferramentas pra você desenvolver isso também no seu treinamento, que é fundamental, né? Pra treinar uma prática com uma instante que você precisa mesmo disso. É isso aí. Fechado, irmão. Legal. Quem quiser aí, manda mensagem pro Arbol. Deu pra ver que o Caramanja e quem acompanhou a gente aqui desde o início, e eu acho muito legal, acho um movimento extremamente técnico. Eu admiro muito quem tem essa devoção, né, cara? Porque o treino acaba sendo pra vida mesmo, acho que vira até um estilo de vida, né? Vira profissão, vira paixão, vira tudo. E é isso, irmão. Tamo junto, um grande abraço. Vou pedir pra você mandar um abraço agora pra galera pra gente encerrar aqui e eu fecho no seu tchau aí pra galera. Tamo junto. De antemão, queria te agradecer mais uma vez, meu velho. Ah, beleza. Então, bom, quero agradecer também eu quero dizer, cara, de coração mesmo, eu tô muito feliz com toda a galera que eu tô começando agora, essa coisa de Instagram e tal, né? E, pô, a galera tá dando uma força, assim, sabe, principalmente, assim, a galera do extremo ali, feita de strength, né? Mas não só eles, pô, tem muita galera aí que tá acompanhando bastante, mandando mensagem todo dia, falando, pô, você tá motivando, não sei o quê, e isso me motiva, sabe? Tá me dando, assim, independente, né, da grana, que é lógico, né, eu tô sem trabalhar agora, eu tô fazendo isso pra tirar uma grana também, mas independente disso, cara, a satisfação de coração mesmo tá vindo, assim, dessa galera que tá acompanhando, tá vindo, tá buscando aprender também, eu tô muito feliz pra ajudar essa galera aí, então, é isso aí, valeu demais, galera, pela força aí, vocês são fodas. Valeu, Arbon, até mais, galera, queria agradecer, Pit, vai tá no nosso GTV, vai tá no YouTube também, tamo junto, Arbon, muito obrigado, boa noite pra todos, e assim que possivelmente traz mais lives aí, outra com Arbon, e outras depois com mais feras também, tamo junto, valeu Arbon, um abraço, meu cara. Valeu, um abraço, alô.